Ongam Garnapathai Namaha Charananganesh Gravando? Arigou! Namastê! Estamos agora a 17 minutos do hotel Kumurusha Atiba Andou a visitar a pousada do Machuini Que nem acreditou que a gente está chegando aqui A gente está perto de uma região do Brasil, da Bahia Que é próximo de Caravelas Aí depois disso é uma cidade chamada Prado Aí é uma hora dessa estradinha feliz e contente Como vocês vão ver na trepidação do vídeo Muito bem! A gente saiu hoje umas 5 e meia de Minas Gerais Do norte de Minas Gerais, da região de Teoflotone E desde então dirige Já são agora algo em torno de meio de 40 O que dá mais ou menos aí contando uma parada ou outra Mas 7 ou 8 horas de viagem hoje Aí no caminho, entre outras coisas, a gente veio escutando a aula sobre o Ashtangarudaya Sobre o que que é a parte de dinacharya e do que deve fazer e do que não deve fazer e tal É uma parte muito interessante do Ashtangarudaya Daqui a um ano talvez eu já tenha chegado lá com a série das quintas-feiras Mas muito bem Aí uma das partes lá sobre as recomendações de saúde Era não ficar muito tempo agachado A outra era não ficar muito tempo com o joelho perto do queixo Pelo menos como foi a tradução que a gente estava escutando dessa vez E aí eu achei que valia a pena fazer um vídeo sobre bunda quadrada Acho que esse é um bom título para o vídeo Como... Essa lombada Essa lombada é uma lombada estilosa Que é uma região desde lá de Minas com muita plantação de eucalipto e tal Vira e mexe a gente pega essas carretinhas aí que são super tranquilas Se ultrapassar Uuuuh! Muito bem Jai Govinda Jai Govinda A bunda quadrada Por favor Voltando ao tópico Teoricamente A nossa base da coluna e a nosso bumbum Não deveria ficar tanto tempo sob pressão Principalmente porque com a pressão que o cinto de segurança faz na parte abdominal, andar de carro talvez seja a situação que você fica mais preso ao banco, mais até do que o ônibus, avião e etc. Mas esse vídeo também serve para quem faz viagens muito longas de avião principalmente, que às vezes não dá pra se mexer tanto. Então, no geral, a gente acha que yoga é uma coisa que envolve a ideia de você mexer o corpo para ficar com o corpo elástico e saudável. Isso também é verdade, mas se você for ver no geral a postura que Shiva aparece prioritariamente, é ou na postura da lótus ou numa postura que um pé está no chão e o outro está em meio a lótus. O que é interessante porque a gente, no geral, não fica muito tempo, como teoricamente Shiva fica eternidades nisso. E o que isso tem a ver com a bunda quadrada? A bunda quadrada é que dá para se praticar uma forma de yoga enquanto você está dirigindo ou você está aí no banco do carona, etc. Que é a forma de você fazer yoga fascinando o seu corpo com a consciência em vez da postura física, porque a gente acha que é a postura física que ajuda o nosso corpo a estar mais saudável. Mas, de fato, a postura física só ajuda a nossa mente a entrar numa postura mental onde a gente checa se aquilo ali está obstruído ou se aquilo está desobstruído. Quando está desobstruído, a gente tem uma sensação de conforto, uma sensação de... atenção para a palavra, hein? Espaço. Essa palavra é bem fundamental, porque a gente vai falar agora. Então, por que a bunda dói? A bunda dói porque o espaço onde o plano deveria estar circulando ao redor dela fica comprimido. E onde é que isso fica comprimido? Pelo menos para o nível de conversa que a gente está falando aqui, isso fica comprimido na nossa mente e não na nossa musculatura, etc. Dentro da perspectiva do yoga, a musculatura se contrai, porque o campo de abastecimento de prana dela fica com os nadis, fica com as... os veios, né? Os caminhos de circulação do prana tensos. Essa é uma palavra importante. Quando a mente fica tensa... Quando a mente fica tensa, o corpo fica tenso. Se você quer alguma experiência sobre isso, pega algum dia que você recebeu uma notícia e você não estava há sete horas dirigindo e você ficou com o seu corpo tenso, não porque você fez sete horas de direção ou qualquer coisa que seja, mas porque simplesmente a sua mente tem uma capacidade hercúlea gigantesca de, além de chacoalhar a câmera, de fazer com que o canal de circulação de prana fique estreito e isso gere dor, isso gere desconforto e tal. Bom, se a mente tem essa capacidade de comprimir, a parte boa é que ela também tem uma capacidade de descomprimir. Só que para descomprimir a gente precisa aprender a fazer yoga, não exatamente com a mente só, mas na parte do teu corpo que é aquilo relacionado à tua mente. Então, vamos ao exemplo da bunda quadrada, por favor. A bunda. A bunda quadrada. Você pode fazer isso enquanto você está escutando esse vídeo, tá? Senta aí na cadeira, de preferência uma dura, por favor, se for possível. E começa a prestar atenção na região que não é a sua bunda, mas a região que está a um, dois dedos ao redor da sua bunda. Qual é a outra parte da bunda? Qual é a outra parte da bunda? Ao redor da bunda. O bumbum todo ali, uma região como se fosse uma fralda aí. Pronto, essa imagem fica boa. Fora da bunda. Fora da bunda. Ok? Nessa região fora da bunda. Essa região, na verdade, fora do nosso corpo inteiro. Essa distância de dois, três dedos de distância do nosso corpo. É o que o yoga vai chamar de pranamaya coxa. Que é onde a gente vai fazer yoga agora. Então, leva a sua consciência para essa região desses três dedos ao redor da sua bunda. E começa a absorver... É, eu sei que está a dureza, João. Freia! 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 Eu sei que o negócio está... Está delicado aí a situação. Então, você... No avião, isso também vale super a pena. Você fica ali com a sua consciência e observa quanto que aquela região está angustiada. Quanto que aquela região está contraída. Quanto que aquela região está... Com falta... Atenção para a palavra, hein? Com falta de consciência naquela região. Simples fato. De você levar a sua consciência para esse lugar. Abastece de prana aquele tanque. Pode ser talombar, pode ser o que seja. E observa como o combustível da consciência naquele lugar. Simples fato. Você não ficou nem ali dois segundos, necessariamente. Só pelo fato de você levar consciência ao seu prana maia coxa. Ele já ganha algum grau de vitalidade. Ok? Tudo bem até aqui? Sim? Podemos continuar? Beleza. Aí, isso pode ser levado para qualquer parte do corpo. Mas como a gente está dirigindo agora e tal. Região do bumbum e da lombar. Provavelmente vão ser as mais interessantes. Aí, você primeiro leva só a consciência para essa região. E você deixa a consciência criar novamente espaço nesse lugar. Você não precisa mandar a consciência. Você não precisa pedir a consciência. Você não precisa fazer nada. A própria natureza é da consciência. Da mesma forma que quando você acende um fósforo, ele esquenta. É da natureza dele. É da natureza da consciência onde ela está presente e gerar expansão. Ah, é? É. Então, quando você leva consciência a algum lugar que está sem prana, imediatamente aquilo relaxa. E não foi porque você mandou uma mensagem mental para o seu músculo. Não. É um outro tipo de atividade. É uma atividade iógica de levar a consciência a um lugar. Por exemplo. Vamos tirar um pouco de consciência ali do bumbum. Leva a sua consciência ao teu mindinho direito. Leva a sua consciência ao teu sobrancelho esquerdo. Leva a sua consciência ao seu estômago. Quando a gente fala leva a sua consciência ao tananã, imediatamente no tananã tem uma tendência grande da consciência. E é assim. É natural. Ok? Então vamos voltar ao bumbum. A gente já fez a primeira parte do exercício. Ou a lombar que seja. De levar a consciência aquela região e sentir uma certa melhora no como a gente está se sentindo de dor e angustiado aquilo ali. Agora a gente vai começar a fazer um outro exercício. Que é um pouco mais, vamos chamar assim, místico. Mas que dá para fazer. Relaxa. É viável. É viável. Tá. Então, primeiro, antes de fazer isso no bumbum, vamos fazer esse exercício com o dedo. Au! Au! Uh! Buraco. Então, você pega o teu dedo na tua frente e você começa a fazer um desenho de um infinito assim. Ok? Primeiro vamos estudar o movimento. Você só fica fazendo, não precisa tremer a câmera e nem o dedo assim, mas entenda o movimento do infinito, aquele oito deitado. E você fica fazendo isso com a tua mão e com o teu olho aberto, seguindo o dedo. Depois que você está fazendo isso há algum tempo, você pode fechar o olho, não se você estiver dirigindo, e continuar fazendo o movimento com o teu dedo, mas com o teu olho fechado. Ok? Continua fazendo isso um instante ali. E depois que você continua fazendo isso com o teu olho fechado, você para de fazer com o teu dedo e continua fazendo com a sua consciência. A sua consciência, ela não precisa do seu corpo para fazer esse exercício. Ela pode estar fazendo, eu aqui dirigindo, e você fazendo esse movimento com a consciência ali na frente daquele oito. Não vamos chamar de imaginário, imaginário não é a palavra certa. Vamos fazer isso com a ideia de que a sua consciência, ele cria esse rastro de prano. E esse rastro de prano faz uma massagem nessa região à frente dos nossos olhos. Por exemplo, se você está lendo no carro e depois você quer descansar teu olho, você pode fazer esse exercício. Meio que na região da altura do teu olho, de olho fechado. Qualquer lugar que você fizer esse movimento de infinito, com a sua consciência, ele vai tender a fazer com que o prano desengarrafe ali. Porque essa é da natureza do vata se mover um pouco dessa forma. Ok? Fizemos o exercício do oito. Segunda prancha de surf. Segunda prancha de surf. Será que eles vão levar uma zona? Bom, então agora a gente vai fazer esse exercício no bumbum. Você pode fazer ele de olho aberto a princípio, mas se quiser fazer de olho fechado, você pode fazer. O bom desse exercício é que, por exemplo, se você estiver numa situação onde você está num hospital acamado e você não pode se mexer. Eu já estive numa situação desse tipo. Você pode fazer isso com a tua consciência, mesmo que você não possa mexer nada. Menos que Stephen Hawking. Se você só estiver respirando em algum grau, você pode fazer esse exercício. Ok? Em qualquer parte do teu corpo. Bom, aí você agora vai pegar a parte do teu corpo o quê? Vai devagar. Vai devagar. Você vai pegar a parte do teu corpo que você quer, digamos assim, destravar um pouco. Eu particularmente vou fazer isso agora na minha perna direita, que aqui está trabalhando mais a aceleração. E eu vou começar levando a consciência para esse ponto. No meu caso, é bem aqui a região da junção do fêmur com a bacia do lado direito. Agora, nesse instante, eu levei a minha consciência para ali e estou procurando, por hora, só deixar a consciência ali pousada, sem ter que fazer muito nada. Depois de um tempo. Pode ser que você perceba isso acontecer naturalmente, mas se não perceber, você pode, aí sim, relativamente, dar um comando mental para isso. Que é começar a fazer esse movimento de oito novamente ao redor dali. Mas o interessante é que esse movimento, ele é natural do prano. Você não tem que comandar ele. O prano meio que sabe fazer isso sozinho. E você fica primeiro bem pequenininho, como se o ponto estivesse se transformando num ponto um pouquinho maior. Bem nanoscópico ainda. Uma coisa que, para o nível da consciência, ele consegue observar. Bem-vindo a comuruxa ativa. Ali na frente. Mas, de um ponto de vista mais externo, isso ainda é uma dimensão bem pequena, bem nanoscópica. Vamos chamar assim, atômica. Ok? E aí você fica fazendo esse movimento e permite esse movimento da consciência pequenininho e desfazendo o nó do prana que está ali. Bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Você vai sentir que provavelmente outras partes do corpo, você vai sentir o prano saindo dali que estava engarrafado meio que panela de pressão. E indo meio que rápido para outras partes do corpo. Por exemplo, eu senti agora a região do pescoço e tal. E você deixa que essa dimensão vá crescendo até ela ficar um pouco mais do tamanho de um dedo, por exemplo. O tamanho da cabeça de um dedo. Ela vai fazendo o mesmo movimento. E você conhece o paraíso? Então, o paraíso é o prano. E aí você vai fazendo esse movimento como se ele cabesse dentro da ponta de um dedo, desse movimento do oito. Ele ainda é bem pequeno e vai ajudando você a começar a ter uma noção um pouco mais daquela região. Conforme você vai fazendo esse exercício e a região vai soltando, você deixa esse movimento ficar um pouco maior. Agora, no meu caso, ele já está um pouco relacionado a meio que é o fêmur dentro da minha coxa direita. Ele está indo para um lado do fêmur, voltando. Sempre nessa noção de sobe e desce, vai para um outro, ou sobe e desce, vai para o outro. Aí está passando pelo fêmur. Está passando pelo buraco e pelo fêmur. Vamos nessa. E aí isso vai crescendo até o ponto em que, agora no meu processo aqui, está indo meio que da parte do início de um lado da bunda direita até o final da bunda direita do outro lado. E está começando a criar um espaço ao redor da bunda direita. Ok? Poderia estar fazendo a bunda toda, mas é só porque minha bunda direita está mais mastigada. Nesse sentido. Pegando, árabe e italiano. Bom, aí você vai fazendo isso crescer de forma em que isso ocupe toda uma região. Então eu deixei isso expandir. E aí ele está indo meio que da minha lombar até a minha coxa. Da minha coxa até a minha lombar. Da minha lombar até a minha coxa. E fazendo com que esse processo de polir, ele vá ganhando cada vez mais espaço. De forma em que você permita para o teu corpo, mais uma vez, observar o espaço ao redor do lugar onde a sua consciência estava comprimida. Esse processo é um processo parecido que quando você está botando uma panela de pressão para fora do fogo, você está levantando aquele botãozinho da panela de pressão. E isso, por si só, permite a panela de pressão perder a pressão. Você não precisa tirar a pressão lá de dentro. Você só precisa ajudar a consciência a soltar aquela compressão. E aos poucos, mesmo com você dirigindo, mesmo sem você poder fazer um alongamento e tal. Você sente uma melhora que daqui a quatro minutos a gente vai chegar, segundo o GPS. E aí você consegue chegar lá e fazer uma prática com o teu corpo físico também. Não estou te dizendo que a prática com o corpo físico não tem valor. Mas existem situações na vida em que você não consegue mexer o teu corpo físico. Quando eu fiquei hospitalizado, eu fiquei com os dois cotovelos envolvidos, né? E aparecia um robocopzinho. E não dava para mexer muito o corpo, né? Então, tem vezes quando a gente machuca uma área muito grande, fica engessado. Reflexologia pode ajudar e tal, mas tudo que a reflexologia faz, a auriculoterapia faz e etc. Você pode fazer comente. Você, de alguma forma, também pode ajudar a fazer comente. Um ponto mais avançado disso é você conseguir diagnosticar na tua orelha onde está o teu bumbum. Onde está no teu pé o teu bumbum, etc. Aí, ó. Rio, Kumru, Xatiba. Bonitinho, hein? Bom, então estamos chegando aqui. Vamos descansar o nosso vata. Espero que tenha dado para escutar aí no meio do bate-bate. Mas tem uma playlist que se chama Ayurveda de Viagem. E tem um vídeo meu sobre dicas de avião também, que vocês podem assistir. Muito provavelmente esse vídeo vai estar dentro dessa playlist. Ayurveda de Viagem ou Ayurveda de Viagem. Tchau, tchau. Namastê. Obrigado por assistir. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho. Mantenha ele ligado em Namastê. Para cursos e palestras visite namasteraças.com.br. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê.com que te respondo por lá. Namastê. Shanty 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 Hari Om. Amém. Amém.